Ah meus amigos! O que é? Já visteis outra vez? Isto é todos os dias. Um gajo arruma a casa todos os dias. Mas já viste outra vez o banner? E o logotipo? Aquela ceninha pequenina? Que está um gajo tipo assim? FOA! Depois das neiras. Não tenho que me habituar. Mas FOA! Este Hugo Santos. Este moço dá-lhe força. Eu hoje acordei que comecei o meu primeiro dia de férias. E de trabalhar malandro. Estou de férias eu. E de todos trabalhar malandragem do caraco. E recebi um chat. E diz-me-lhe ao moço. Que hoje de noite tive umas epifanias a dormir. Lembrei-me de fazer assim numa cena. O rip tripos até se borra. E ele mostra-lhe essa merda. E é o que vós vistos ali. Aquele moço. Toda. Toda e assim. Parece meio falecido. Mas numa cena toda. Pronto. Está top pessoal. Isto está tudo a mudar. Todos os dias muda isto. Eu resolvi fazer um vídeo. Que têm impedido. Várias famílias. Têm falado comigo. No chat. Dizeram. Oh moço. Que nós somos todos uns noobos. Ninguém percebe nada desta merda. Tu não percebes nada desta merda. Tem razão. Faz um vídeo para noobos. Mais ou menos. O que é que a gente pode contar com isto e tal. Se a gente deixar o tabaco e se meter nisso. E não sei que. Oh pá. Eu vou fazer um vídeo para noobos. Mas não vai ser uma coisa muito complicada. Eu vou só alertar de algumas coisas que provavelmente vos vai acontecer. Ou vos vão acontecer. Se vos vos meteres no vapor. Que vai ser o seguinte. Deixa-me ajeitar a casa. Que isto se não. Altos patrocínios vai toda a vida. Não é. Tenho que ajeitar isto para os patrocínios. O pessoal dá um vapor. Eu não percebo. Eu pus esta merda a ver se bem. E esta merda afinal não se vê nadinha. Mas pronto. Se se ficar assim. Vê-se melhor. Altos patrocínios. Home Vape. Pessoal da Forbapur. Pessoal da Galactica. Altos patrocínios. Agora já se via caralho. Está aqui os bosses. O pessoal da Home. Está aqui. Falha. Pessoal da Galactica. Está aqui. Falha também. Falbapur. Está aqui. E está aqui também. Esta t-shirt que eles me deram dizer. Falbapur. T-ritatatá. Pronto. Pessoal que começou nisto. Que está a pensar a começar. Aconteceu uma situação. Antes de eu me meter nisto. Que foi a que originou. Que eu me metesse nisto. Que foi. Ah moço. Tu fumas tanto man. Fumas tanto filho. Mete-te no vapor. Vais poupar saúde. Vais poupar dinheiro. Mete-te no vapor. E eu. Alto. Deixa-me provar do teu Ele deu-me a provar Eu gostei de ser espetáculo E vou poupar saúde e dinheiro Dinheiro é o que é que tu vais poupar Tu és toda Tu não fazes contas Tu quanto fumas por dia E eu Estou ao fim de tudo A meio ano Tu já tens dinheiro para comprar um carro E eu alto Deixa-me lá ver no que é que isto dá Fui realmente Realmente Fui comprar o meu primeiro kit Um pico Na altura com melo 3 Comprei líquidos de 2,5 euros E eu disse assim Bem, foda-se Esta merda O frasquinho de 2,5 euros Que era para aí uma merda destas 10 mil litros Isto dura um pai de 2,10 e azul E eu vou poupar um dinheirão nisto Um dinheirão E realmente poupei na primeira semana Passada uma semana Meu povo Vós contéis Contei quase todos com isto E desentrar num modo doente Eu chamo-lhe o modo doente Do vapor O doente do vapor O que é que o doente do vapor faz? O doente do vapor Começa a ver vídeos Começa a entrar em certo tipo de grupos Em que tem lá montes de pessoal Já engenharia da pesada Lá que já dominam desta merda toda Já tem lá para aí 30, 40 moldes E não se fala em tanques nem líquidos Senão a Nossa Senhora Azei a batir-lhes à porta Ia ser o cará E o garoto começa a dizer assim Está na hora de comprar qualquer coisa Melhorzita Melhorzita vá O que é que eu fiz? Passada uma semana Fui comprar uma alien Fui à To Smoke Disse assim a moça Queria uma cenita assim um bocado mais fixa Estive a ver uns vídeos na net O pessoal lhe aconselhou a alien 80 paus pelo kit Na altura Brincotei a FB8 Comprei uns líquidos E eu alto Deixa-me levar mais meia dúzia de líquidos De 2 euros e meio De mentol De não sei o que E de não sei o que O kit foi top Isso durante a primeira semana Foi uma maravilha Só que eu comecei a dar fé Este tanque, esta merda Diz que tu gastas líquido como todo O líquido agora dura meio dia Um frasco de 10 mililitros de não sei o que De fazer na minha vida Começaste a gastar um dinheirão em líquidos O problema é que o modo doente Começa-te a bater na cabeça E tu tens que ter outra coisa nova Todas Todas As semanas Todas as semanas Tens que ter uma merda nova Cozumindo Meu pessoal Tais a ver isto Que está aqui tudo Tais a ver esta merda toda Que é que está Um monte de merdas Não é Já está aqui o dinheiro Que dá para fazer umas boas férias Porquê? Porque tu ficas doente Se tu me teres no vapor Meu amigo A saúde A saúde é top Agora o dinheiro Poupar dinheiro Ai meu Deus Eu sempre com o sorriso Vais poupar dinheiro Na saúde No vapor Que tu vais poupar tanto Em relação ao tabaco Eu não apetece-me logo Estar com a cabeça na parede Porque esta merda É um bício Agora é um bício Saudável Se vós quiseres beber Mais uns anitos Mais uns anitos Aconselho-vos vivamente A meter nisto Agora Podeis ter a certeza Que vós isto merda Não é só comprar a máquina E botar carbão ligado à parede Carregado durante a noite E depois irá assim Botas carbão Não amigo Tens de comprar o kit Tens de comprar duas baterias Se ela for dual battery Tens de comprar um tanque Tens de comprar as resistências Se não as soubés fazer Tens de comprar os líquidos Tens de comprar a nicotina Sim Porque nós agora somos uns drogados Isto tem que se taxar Mas é Ou seja Quer dizer Compras o filha Pô Jesus Se texar nax Compras tranquilamente Mas a nicotina Ai meu Deus do céu Cuidado com a nicotina Que a nicotina estui Meu Deus Isso é droga da pesada Droga da pesada E eu se quiser Comprar uma gramita Para ir para o pachá O filho Curtir a noite toda E andar a ferrar os lábios A noite toda Vou ali Atravesso a rua E compro E se for preciso Passar por isso E lhes diz Oh moço Escondei Senão dá mau aspecto Mas para se comprar Um bocado de nicotina Agora Nossa senhora de Fátima Nossa senhora de Fátima Tu não faças uma coisa dessas Tu não compres nicotina Porque senão tu ainda mata Ou matas alguém Ou vais-te matar a ti Com a nicotina Este país É uma desgraça Nesta merda Por isso Vós podeis contar com isso Vós com bem Com bem Vós teres A noção De que tentes Que aos bocadinhos Deixar a nicotina Meu pô Porque isto era fácil Eu ainda sou desse tempo Eu falo assim Parece que há um ministro Há muito tempo Mas eu há 3 meses atrás Toda a gente Andava a comprar Vases cheias de nicotina Guejos a comprar Literadas de nicotina Ninguém dizia nada Agora estes camelos Estes camelos Estes escambadas De xeolos Que lá anda Morrem tantos burros Aos ciganos E eles andam todos Lá para baixo A mamar de bom Em Lisboa E a mandar merdas O legislador Eu ainda gostava de saber Quem é o legislador Depois lhe mandaram Assim um quequesito Assim um queque Na testa Diz assim Ó moço Tu és burro Tu és burro Quer dizer O Estado gasta milhões Milhões A tratar pessoas Por causa do cancro Do pulmão E disto e daquilo Por causa do tabaco Aparece uma merda Que é altamente Com sabores da francesinha A bacalhau à brasa E não sei o que E que te faz melhor Que ao tabaco Não põe a malta Tão doente Mas tu volta A taxar esses moços Taxa na nicotina Que a nicotina É uma merda Que é pior que a gansa Moço E pior que a droga E pior que o vendedorão E pior que tudo Nicotina Pelo nariz E tudo Cuidado Mas pronto Meu povo de Deus Se vós fores começar Eu aconselho-vos vivamente Vivamente A pedir Opiniões Em grupos Como o Portugal Vaping O Metro Vapestation Montes Montes de grupos Que vos podem ajudar Tendes que ter cuidado E desviar-vos Um bocado Da engenharia Que por lá Andei filtrada Porque vós Podeis ter dúvidas E deveis tirar Mas não podeis ter dúvidas E também não deveis tirar Agora vós tirei as vossas ilações E fazei o que achares melhor Pedei ajuda Que é para vós saberes Olha eu só tenho 20 euros Esquece moço Quanto é que tu ganhas Não ganhas dinheiro por mês Esquece moço Não te metas nisto Agora se tu quiseres Se tu gastas 200 euros Por mês em tabaco 100 euros que sejam 70 euros que sejam Se fumas alguma merda De condições Ao homem Deixa essa merda Mete-te nisto Conheces pessoal altamente Comes francesinhas em jantares Ofertas Muitas ofertas Poupas na saúde E poupas Eu devia dizer Poupas Não poupas e mais nada Só poupas na saúde Está bem meu povo Quero aproveitar para agradecer A toda a gente Que tem aderido A esta minha pseudo iniciativa De criar um natal Pessoal que tem dado Feedback positivo A um filho da publicação Que mete sempre Dislike no vídeo E eu ainda gostava De saber quem é Esse camelo Ou o camelo Não interessa Mas pronto Isto também Tudo bem Se gostais gostais Se não gostais Se não gostais Paciência E agora Quero agradecer a toda a gente Fora de tangas Que tenho Apa Apoiado isto Esta iniciativa Em dois dias Ó pá E de lá Ver Quantos E de lá Visilações E subscrever E tatatatatatatatatatatata Já vieram falar comigo Do Youtube A perguntar se eu queria merdas Para por aqui a trás E tal A dizer Youtube E a dizer eu sou rico Com moho karatata Tatatatatá Pá tendo eleven Grande abraço para vos Saludinha E opa, é foda-se, eu vou fazer uma pausa com uma horripe tripa às fases de vez em quando dizer Ah, vou dar um bip, vou dar um bip, pronto. Vou dar outro bip. E agora vou dar outro bip. Pobre de Deus, grande abraço, tudo de bom. Saudinha, se foda o dinheiro. Beban, meu povo.